Agora foge né, agora você foge né, depois que faz o que, a balaçada você foge aqui ó, pro meu canal, pra todo mundo, eu quero que todo mundo saiba o que você fez comigo, tá, a gente tava saindo agora, o que que você faz? Fala o que você faz aqui ó, pra todo mundo saber, pra todo mundo do meu canal, os fãs, o que, hein, os fãs do mundo mano, todo mundo gostava da gente, tá, você tá jogando fora o que? Sério, de verdade, jogando fora um ano, um ano e cinco meses, tá, isso é pra todo mundo saber a pessoa que você é, ah não fez, e aquela mensagem, por que que será que você se atrasa, por que que será que você se atrasa, hein, depois da escola? Hoje eu fui encontrar você na escola, eu fiz surpresa pra você, não adianta fugir não, não adianta fugir, eu fiz surpresa pra você, tá, na escola você ficou com aquela cara pra mim, já saquei a sua, gente, vocês que não tão entendendo nada, tá, eu tô aqui, a gente acabou de chegar, de comer esfirra e pizza, tá bom gente? E essa menina aqui ó, que vocês tanto gostavam, tá, vocês tanto gostavam, admiravam ela comigo, né, ela fez essa palhaçada comigo Que eu vi a mensagem dela no celular, tô nervosa, gente, calma aí que eu tô nervosa, eu tô muito nervosa, sério, mano, você não fez isso comigo É pra todo mundo ver quem você é, tá, pra todo mundo enxergar a pessoinha que você é Para você, não sei por que você tá correndo, não quer dar as caras aqui no canal agora, tá bom? Eu não sei por que disso, olha a hora que é, a gente aqui na rua por sua culpa Tudo sua culpa Eu não sei nada Tô até com a sacola aqui ó, do resto aqui ó, das esfirras Tá, porque você fez essa palhaçada Ainda tem coragem de postar foto Elogiando eu que eu sou sua namorada Hein? O que? Chorando, arrependida Arrependida do que? De se encontrar todo dia com o moleque depois da sua escola? Tá chorando agora por quê? Por que você não para de correr? E fala aqui a verdade pra todo mundo, sabe? A verdade, que verdade Que você me traiu Coisa que eu nunca pensei de você Tá? Eu nunca pensei isso de você Era a última coisa que eu esperava de você, mano E você faz isso comigo, mano? Gente, eu tô muito mal Tá? Vocês não viram como eu fiquei Eu tô com raiva Eu vou chegar lá na casa e eu vou pegar todas as minhas coisas Eu não falei embora Eu vou embora Você pensasse antes, tá? Antes de fazer tudo isso comigo Tá? Não sei por que você tá correndo Não sei por quê Para aqui Fala aqui pro meu canal Tudo que você fez Não Fala, por que você tá fugindo? Para de fugir Por que você tá fugindo? Porque é verdade, né? Eu vi a mensagem lá Vamos se encontrar, meu bebê Vamos se encontrar Igual todo dia a gente se encontra Depois que você sai da escola, meu bebê Não é isso, meu bebê Ou você quer que eu te chame de bebê agora? Hein? Você quer que eu te chame de meu bebê? Você quer, mano? Você quer? Fala pra mim se você quer Eu comece mais de meu bebezinho Ué? Por que que você não olha aqui Pra todo mundo ver sua carinha? Sério, eu cansei Eu cansei Você tá fugindo de mim, né? Por que não olha aqui pro meu canal Pra falar a verdade? Hã? A verdade de quem você realmente é Palhaçada Você não presta Se eu soubesse que você ia fazer isso Eu teria terminado com você No primeiro dia que a gente ficou Não valeu de nada Nossos beijos, abraços Passeio Não valeu de nada Você jogou tudo no lixo Eu nunca mais Vou querer encostar um dedo em você Sua porca Sua nojenta Você é porca Você é nojenta É isso que você é Isso, vai Chora pra todo mundo Na merda que você fez Vai Isso daqui vai ser postado Pra todo mundo Saber quem você é Todo mundo Vai saber quem você é Tá bom? Todo mundo Do meu canal Todo mundo Vai saber O que você fez Beleza? Aí gente É isso Tá Esse foi o vídeo de hoje Aqui pra vocês Mostrando essa palhaçada Aqui ó Tá Essas lágrimas falsas Aqui ó Muito falsa Ela não quer mostrar O rostinho dela E vocês já sabem Quem é É a minha namorada Ex Ex Né? Ex E sempre vai ser Ex agora Aí eu vou ficar Com outra pessoa Também A primeira que eu achar Que quiser ficar comigo Porque é isso que ela fez Com o moleque E vocês vão ver A prova Tá Vocês vão ver A prova Agora Vou mostrar pra vocês A prova Então meus amores Esse foi o vídeo De hoje Trollagem Com vocês Caíram? Quem caiu Deixa like Tá E comenta aqui nos comentários Se vocês acharam real O que vocês acharam Vocês viram só Com quem que ela me traiu Todo dia Na escola Depois da escola Com esqueleto Gente Você viu Pegando aqui nela Que que é isso Né? Fala aí amor Que horrível que você fez Hein? Horrível que você fez Horrível que você fez Horrível mesmo Fala aí gente Traição é uma coisa Que não se deve perdoar Então eu não vou perdoar ela Eu não te perdoou Viu? Eu não te perdoou Meu amor Eu odeio Eu te amo Viu? Não perdoem traição Porque isso é horrível E é isso meus amores Gente do céu Tô indignado Com essa trollagem Que a gente fez Todo mundo fala É Trola ruiva Trola isso E vocês Não devem ser trollados Também né amor? Trollamos vocês E é isso Beijão pra vocês E esse foi o vídeo De hoje Arrasta O like Nesse negócio Tchau meus amores Um beijão pra vocês Vai meu amor Arrasta a mãozinha aqui Tchau 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 E aí